Fui direto A 300 metros, vem à esquerda para a BR-104 Até a volta Agora já está na 104 Agora já está na 104 na BR 26 Caralho 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 Que era do ano daquela do... Que era da Izuno? Que era da Izuno? Que era da Izuno? Olha a estrada aí mais... A estrada... Olha a montaína... A gente cai muito caro pelo carro que é, né? Descer de corno... O que que apareceu? Hã? O que apareceu? Ah, de vento? A gente vai ter um... A gente vai ter um... 40 mil... Cheiro mesmo... Tem a 70 também... Cena de vento na Corja... Não, não é Corja... Não, não é Corja... Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL